Tem que ficar de cal. Eu tinha que ficar lá de lá pra ver. Uhum. Você tem que ficar onde eu tô. Júlia. Oi mamãe. Foça. A puta dela. Anei mamãe. Conseguiu. Opa. Tô tampou. É mamãe. Conseguiu. Parabéns. Tira o baixo amor. Tira o baixo. Tira o baixo. Tira. Cansou. Aiiiiiii. Amor. Vou ficar na internet. Tá bom só ninguém.